Oi, linduchas! Oi, linduchos! Tudo certo por aí, gente linda? Ó, então vem que vem pra mais um vídeo! Hoje um vídeo bafo com o assunto principal aí de beleza, especificamente estrias. Quem não tem aí que atira a primeira pedra, não adianta, né? Acaba sendo uma amiguinha que nos acompanha ao longo da vida. Se não aparece numa fase, aparece em outra. E assim, a gente sabe que você tirar, eliminar, apagar a estria da sua vida 100% é algo impossível. Eu ainda não vi, não conhecia esse tratamento. Mas existem sim algumas opções aí no mercado que acabam disfarçando, amenizando e muito a aparência das estrias, né? E hoje eu vou falar de um tratamento, na verdade dois tratamentos aí conciliados que eu acabei fazendo e me trouxe resultados muito positivos. Eu estou falando do microagulhamento, que algumas pessoas conhecem como dermaroller e a introdermaterapia, né? Que nada mais é do que você introduzir algumas substâncias, aminoácidos... Eu não sei, gente. Existe um certo segredinho nos profissionais de querer passar tudo que tá ali naqueles vidrinhos. Mas introduz as coisas lá pra poder agir de dentro pra fora. E rapidamente eu vou contar pra vocês a minha história sobre essas estrias que eu acabei recorrendo a este tratamento. Eu adquiri essas estrias durante a minha primeira gestação. Eu não tinha muito problema com estria. Tinha uma ou outra em lugares, assim, super comuns, como cumbum, sabe? Esses lugares, assim, que quase todo mundo tem. E de verdade nem me incomodava porque eram tão pequenas em pequena quantidade que nunca me incomodou. Só que quando eu engravidei pela primeira vez, eu fiz barrigão, né? Eu fiz barrigão mesmo. Eu nem engordei tanto. Eu engordei 15 quilos. Tem gente que engorda muito mais e nem tem estrias, sabe? Eu engordei 15 quilos. Só que meus 15 quilos parece que foi todo, assim, na barriga e no quadril. Então, eu criei barrigão muito grande. E depois que meu neném nasceu, né? Minha primeira filha nasceu. Acabaram surgindo muitas estrias na minha barriga. Nossa, muitas! Inclusive, esse foi um dos motivos que me encorajou, assim, a fazer a questão da abdominoplastia, né? Em primeiro lugar, pra corrigir a questão da diástase abdominal, que era o principal. Mas, assim, de quebra, eu também acabei resolvendo muito a questão das minhas estrias. Porque o cirurgião conseguiu, no que ele esticou a minha pele, né? Do abdômen. Ele conseguiu eliminar, tipo, 98% das estrias que eu tinha na barriga. Cara, mas eram muitas. Eram tantas. Elas eram daqui de cima, assim. Quase do seio, gente. Até lá embaixo. Então, eram tantas que ainda restou algumas. Ele não conseguiu tirar 100%. Eu até questionei por que ele não esticou um pouquinho mais pra tirar logo tudo. E ele falou que isso era arriscado. Porque se ele esticasse demais, ele poderia estar gerando novas estrias. Estrias que eu nem tinha antes. Beleza, então foi daí que eu parti pra esse tratamento, né? Pra tentar, então, amenizar essas estrias remanescentes, vamos dizer assim. Que insistiram em continuar comigo mesmo depois do procedimento cirúrgico, né? Da abdominoplastia. O que eu procurei é a doutora Taíla. Ela atende na cidade de Feira de Santana. É uma profissional, assim, muito renomada, né? Na região de Feira de Santana como um todo. Eu acompanho também pelas redes sociais. Vou até deixar o Instagram dela aí na tela pra vocês. E sempre tô atenta, né? Aos procedimentos que ela fazia. As fotos do antes e depois. Enfim, sempre gostava muito, né? De tudo que ela acabava trazendo de novidade através das redes sociais. Foi, então, que logo no início de novembro a gente deu início a esse tratamento que já dá uma certa diferença absurda. Mesmo na primeira sessão, a gente começou com os dois procedimentos aliados, sabe? Foi o dermaroller junto com a introdermaterapia. Tudo em um dia só. Oi, amores! Hoje é dia 8 de novembro. E eu tô aqui, tá? No consultório, ó, da Taíla. Eu tô até com o roupão da clínica. Porque nós vamos começar, então, o nosso tratamento contra a estria, né? Pra poder dar uma amenizada nas minhas estrias. Que vocês já devem ter visto aí na introdução. Que eu acabei ficando com algumas estrias, mesmo depois da abdominoplastia. Mas aí, o que a gente faz? Procura, então, esses procedimentos estéticos e tal pra tentar amenizar o problema. E é isso que vamos fazer agora. Bem, gente, aqui, então, é a doutora Taíla. Oi! Oi, a gente tá aqui preparando todo o material dela. Que isso aí, doutora? Aqui é o rolinho que a gente vai usar. Ele tem registro na vigilância sanitária e é de uso único. Então, eu vou utilizar em Taís e depois eu vou desprezar. Hum, cheio de agulha o bicho, né? É, olha. Ave Maria do céu, meu povo, ó. Minha vida, tem que sofrer. Tem nada fácil nesse mundo. Pelas imagens, vocês podem ficar um pouco assustadas, né? Acho que a primeira coisa que vem à cabeça é, nossa, deve doer muito. Olha só, pra mim, é difícil dizer se dói ou não, porque depois da minha cirurgia de abdominoplastia, essa região, ela ficou muito adormecida, sabe? Eu não consigo, eu ainda não tenho a sensibilidade total da minha barriga. Se você vai sentir uma dor, eu vou sentir 10 vezes menos nessa região, porque ainda tá tudo muito adormecido. Pra quem tem essa sensibilidade maior, sempre é bom passar, e eles passam, né? Uma pomada anestésica, espera um pouquinho pra fazer o efeito, e aí só depois ela começa a passar o rolinho. Aí tá, depois que você faz o procedimento, você tem que ter alguns cuidados durante os próximos 10 dias, assim. Você não pode se expor ao sol, evitar usar esses tecidos que apertam muito e acabam machucando, como roupa jeans, roupa muito justa. Tem a questão também, assim, que como tá ali cicatrizando, essa área, ela vai passar por um processo de... Ele fica bem vermelho, fica bem avermelhado nos primeiros 3, 4 dias. Depois ela começa a despelar, fica descamando. Então, se você quiser expor a barriga ou a área que você estiver tratando, não vai ser muito possível, sabe? Não vai ser muito legal você expor, porque não vai estar esteticamente bonitinho nos próximos 10 dias após o tratamento. Vamos lá, depois dessa primeira sessão, né? Dessa primeira visita, com 15 dias depois eu retornei. Por quê? Porque quando eu passo o dermarolle, né? Que é aquele negocinho cheio de agulha, a pele, ela fica muito mais propícia a absorver cremes, ácidos e qualquer outras substâncias do que normalmente ela fica. Então, tipo, ela fica 400% a mais fácil e propícia absorver. Por isso que com 15 dias depois eu retornei pra aproveitar, né? Esse período de absorção total da pele e fazer novamente outro procedimento de introdermoterapia. Tem ali, vai estimular colágeno, renovação celular. São substâncias realmente propícias e específicas para o tratamento de estrias. Que se você fosse passar na pele normalmente, não iria ser absorvido, sabe? Mas como tava todo preparado, né? Com o dermarolle e tal, a absorção é garantida. E aí, finalzinho de dezembro, eu acabei fechando o nosso ciclo aí de tratamento com mais uma sessão de dermarolle. Agora, praticamente dois meses depois do final do tratamento, eu tô aqui pra apresentar os resultados de tudo isso pra vocês, tá? Eu tirei foto do meu antes e hoje eu tirei a foto do depois. Eu vou tá mostrando aqui na tela a diferença absurda que nem eu, sabe? Acreditei na hora que eu coloquei uma foto do lado da outra, assim, falei, uou, sabe? A diferença foi realmente muito maior do que eu esperava e eu não acreditava em um tratamento tão eficaz contra a estria. Resumo, como que essa coisa do dermarolle funciona e por que que dá tanto resultado, tá? Quando a gente passa aquelas agulhinhas do dermarolle, a lesão, ela não ocorre de forma profunda. Mas a pele, ela é enganada, ela acredita que houve uma lesão que na verdade não aconteceu, foi apenas superficialmente. E por acreditar que essa lesão ocorreu, há um forte e intenso fluxo sanguíneo naquela região. Então aquela, como a gente sabe, a estria é a falta de fluxo sanguíneo, né? Então quando você passa esse dermarolle e a pele acredita que houve lesão e o fluxo sanguíneo era intensificado, então você devolve a circulação sanguínea pra uma área que estava morta. Isso é uma formação muito grande de novas células e umas células com fator de crescimento e colágeno, que é o que dá a sustentação da pele, né? Porque já que houve lesão, o seu organismo, ele vai e manda tudo isso pra aquele local pra poder refazer aquele dano que na verdade nem existiu. A região que passa pelo processo de microagulhamento, ela vai continuar recebendo tanto colágeno quanto essas células de crescimento durante os próximos 7 anos. Gente, é muito fantástico. Então tipo, esse local que eu tratei, ele ainda não tá 100%, ele ainda pode melhorar mês após mês, ano após ano. De forma contínua, a pele ela vai ficando cada vez mais esticadinha, as estrias se tornam mais finas, menos acentuadas, mesmo as estrias mais antigas, aquelas mais brancas, esbranquiçadas, também funciona com microagulhamento. Não é milagre, não é coisa assim de outro planeta. Se vocês jogarem no Google aí e fizeram uma pesquisa rápida, vocês vão ver que existem ótimos resultados com o dermarolle, né? Com o microagulhamento e nesse caso aí é associado à introdermaterapia, então isso ficou melhor ainda. Existem casos de melhoras de até 90% do antes e depois, menos visibilidade da estria, menos profundidade, menos largura. Então funciona real. Pra fechar o vídeo, eu vou mostrar aqui ao vivo e a cores pra vocês a área em questão, né? Que a gente fez o tratamento e que eu fiz as fotos. Deixa eu ver se aqui vai dar pra gente ver. Ó, gente, eu tinha bastante, mesmo depois desse esticamento da abdomoplastia, né? Ele conseguiu tirar bastante, que eu tinha aqui, ó. Aqui pra cima era cheio de estria. Então, no que fez a abdomoplastia, a gente conseguiu remover 100% as daqui. Porém, ainda ficaram umas aqui remanescentes. E aqui, antes do tratamento com a doutora Taíla, eu tinha bastante nessa lateral do umbigo. E agora não, ó. Todos os contatos da doutora Taíla aqui embaixo, no inbox do vídeo. Pra quem também mora aqui próximo, né? Na região próxima de Feira de Santa Ana. WhatsApp, o endereço certinho, Instagram. Procura, se informa, faz a consulta, avaliação. Ela vai dizer o que é que é possível fazer, aonde é possível chegar. Mas, de uma maneira geral, os resultados são muito satisfatórios pra praticamente todo e qualquer tipo de estria, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da dica, dos toques de beleza. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Fui, tchau!